Zé Roberto Primeiramente, repito, muito honrado a felicidade muito grande de estarmos juntos trabalhando novamente coisa que eu espero possamos fazer enquanto Deus assim o quiser permitir Por que falar sobre pandemia? Certamente muitos vão se perguntar quando todos queriam que isso já tivesse acabado, passado porque a nossa primeira reação é rejeitar o sofrimento não entendê-lo, não entender suas mensagens Então, o que é tudo isso? Fisicamente, um vírus, coronavírus, uma da linhagem deles que transformou-se numa doença Covid-19 cheia de mistérios que os cientistas até hoje tentam entender o comportamento tanto do vírus quanto da doença espalhou-se de forma avassaladora por toda a humanidade e está causando esse monte de problemas Isso são os aspectos físicos que todo mundo que liga a televisão está vendo Mas, e aqueles que são espiritualistas não só espíritas, mas qualquer espiritualista com uma visão mais profunda, avançada da vida vai se conformar só com isso? Não! Nós temos que ter uma visão além da física além da matéria porque, para nós, os aspectos espirituais são o pano de fundo de toda a existência Então, para nós, a grande pergunta, a meu ver, é o que é tudo isso pelos aspectos espirituais? O que isso tem a ver com os processos evolutivos no contexto da nacionalidade em relação ao presente, ao que já se passou e é o que vai vir Esotéricamente falando, filosoficamente vírus é uma coisa estranha que eu não sei se todos sabem O vírus não é considerado uma coisa viva Ele só adquire uma espécie de vida pela conceituação do que é vida quando está parasitando o outro ser Então, ele é estranho Ele é como se fosse um programa E várias fontes espiritualistas, esotéricas dizem que no mundo etérico, astral e até mental Nós temos tipo formas de vidas chamadas de larvas, bacilos, vibriões e algumas fontes dizem que quando isso se condensa materializam-se naquilo que nós conhecemos como vírus físicos Por outro lado, nós espiritualistas também sabemos a doença, um ser doente ele adoece primeiramente na alma envenenando seus corpos sutis o ter espírito dentro das características espíritas ortodoxas mas o corpo mental, o corpo astral como dizem outras terminologias e até dentro do espiritismo mais moderno em alguns aspectos ele fica doente pelos problemas que nós causamos nos corpos sutis com pensamentos, sentimentos, emoções nossos atos e isso danificando os corpos superiores que são as formas dos nossos próximos corpos físicos vão causar alteração no DNA espiritual de outro nível acabando por interferir no DNA formado do novo ser e aí vem as mais formações genéticas as doenças congênitas e outras tudo isso dentro dos aspectos cárnicos da lei de razão e reação isso para um ser individual mas se a humanidade se uma sociedade também pode ser considerada como um ser coletivo ela adoece enquanto ser coletivo e o que é a pandemia se não isso? a doença de um ser coletivo da humanidade é Grégora que é a soma das vibrações de um local temos a Grégora pessoal nossa cada um de nós e a Grégora de uma sociedade de um local e de uma humanidade inteira que está no nosso caso profundamente doente pelos defeitos fraquezas vícios pelas desarmonias diversas perante a lei divina voltada para o bem de todos são milênios de comportamentos bárbaros de massacres de atrocidades de desrespeitos com outros seres humanos com os animais com a natureza com os seres superiores que nos assistem enquanto pastores espirituais assim vimos desfilar por séculos anos e milênios abusos escravizações indignidades falsidades manipulações explorações maldades e inúmeras guerras alguns anos atrás um pesquisador inglês se não me engano historiou tudo que se conhece acerca das guerras e concluiu que já teríamos tido por volta de 14.500 guerras da nossa humanidade olha que loucura mas os problemas de hoje são relativamente só o que fizemos no passado claro que não muitas barbaridades já foram piores e maiores mas até hoje incontáveis absurdos fazem parte da nossa vida muitos desrespeitos violências racismo justiça pornografia pedofilia sadismos sadismo Roberto claro o que é o trote o que é o bullying o que é aqui no Brasil chamado de zoação o time do outro perdeu eu vou ficar encarnando zoando mexendo com ele e eu pergunto a você qual é o sentimento que define a pessoa que tem prazer em ver a outra sofrer humilhada espesinhada não é sadismo então muito mais corriqueiro do que parece assim até hoje um mundo cheio de vícios de crimes promiscuidades vulgaridades irresponsabilidades que levam ao caos em muitas situações humanas inversão de valores normalidades que eu chamo de normalidades doentias está sendo normal aquilo acontecer mas é doente esta normalidade então cada vez mais degeneram-se os conceitos da própria vida da família do bem viver em sociedade podíamos ficar falando aqui de muitas outras coisas mas eu quero finalizar com uma só muito importante que é a rejeição de uma grande maioria ensandecida aos poucos que ainda querem permanecer dentro da lei dentro da ordem dentro das coisas corretas esses estão sendo taxados de exagerados tolos e estão sendo colocados à margem de uma maioria enlouquecida não é verdade? tudo isso tem origem do ego doentio que carregamos no baixo nível de evolução espiritual humana que construímos até hoje que vem destruindo as bases das relações de convivência de boa índole para todos nós e nós estamos assim há milhares de anos impedindo o avanço da humanidade como um todo para outros patamares de progresso em todos os sentidos e acima de tudo de felicidade espiritual e evolução é o grande objetivo máximo da existência evoluir sempre como eu costumo dizer deveria ser nosso lema de todos os espíritas espiritualistas conscientes hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje esse é o grande sentido da vida para nós então hoje nossa humanidade deveria estar bem mais além em termos de evolução de progresso de felicidade e será que nós vamos ter que nos conformar em ficarmos eternamente como estamos o progresso tem que ser a sociedade humana como um todo tem que ir em frente não só nos conformar que eu Roberto você 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 não ele tem que ser um progresso de sociedade coletiva de um e de todos no planeta nada na vida deve ficar estacionado os mundos que voam pelo espaço sideral tem seus papéis cósmicos que também tem que mudar não existe mundo não existe orbe no cosmos que deva continuar eternamente com um só papel eles tem ciclos então o que que acontece quando um mundo não vai pra frente fica empacado atolado numa situação ele tem que mudar então tem que haver limites de tolerâncias das insanidades coletivas das desarmonias com a lei maior e as colheitas mais cedo ou mais tarde vão se acirrar nos carmas coletivos esses grandes eventos são as pandemias as catástrofes as guerras que é o objeto de um dos vídeos que fizemos e pera que ainda não falei ainda nós fizemos dez vídeos que chamamos de crônicas da pandemonia mistura de pandemia com pandemônio colocamos no nosso canal youtube avisamos pelo nosso face não é? e eu fui fazendo conforme aqueles que me inspiram e aturam principalmente do outro lado da vida foram me fazendo colocar essas reflexões de meia hora cada uma meia hora e quarenta minutos então esses dez vídeos constituem esse trabalho só que agora é uma síntese essa primeira parte que estamos fazendo hoje e a segunda parte que já agendamos para o dia 16 de janeiro é uma síntese que não segue a mesma ordem cronológica dos temas que colocamos no nosso canal mas agora já é uma ordem de raciocínio encadeada para se transformar no livro que nós já estamos escrevendo então esse momento agora que nós estamos falando nesse instante é sobre uma visão transcendental além da visão física do que são esses grandes eventos guerras catástrofes e pandemias que são crises que vem impulsionar as criaturas coletivas individualmente a terem reflexões diferenciadas como vem vivendo suas vidas impulsos a transformações maiores eu tive uma inspiração desses que me inspiram e atura mostrando que a pandemia é como um tapa na cara dos surtados lembram aqueles filmes que às vezes uma pessoa começa a ter um ataque histérico e fica nervosa e fala sem parar inventa uma histeria aí alguém vem lá e dá um tapa na cara dela aquilo é para dar uma paralisada naquele histerismo a pandemia é um tapa na cara da humanidade histérica surtada que vem tendo um evento gigante especial em todas as suas características pensem bem a pandemia atual foi a única primeira coisa que conseguiu unir todos os 8 bilhões de seres humanos encarnados nos 200 países quase todas as etnias religiões o que for todos nos unimos poderia ter sido por coisas boas fazemos uma humanidade melhor resolvemos os problemas que temos as desavenças injustiças as doenças da fome e da miséria mas não é o medo da morte por uma doença que conseguiu unir todos nós a humanidade parece-me estar numa grande encruzilhada eu acompanho há vários anos sites que trazem novidades científicas tecnológicas vou falar somente um que é formidável tem vários mas procurem ver o site chamado inovação tecnológica lá na internet vai estar inovacal tecnológica .com.br e vejam naveguem pelas coisas que já vem mostrando nos últimos anos estão mexendo no íntimo na matéria na física quântica com tecnologias e avanços científicos espetaculares Chico Xavier previu isso inclusive quando ele falou segundo dizem da tal data limite que nós entraríamos numa fase numa era de coisas espetaculares se pudéssemos ter condição de vivenciar isso por quê? porque quando Alfred quando foi criada a dinamite foi para poupar o trabalho dos seres humanos e quebrar pedra pessoalmente você colocava uma baranda de dinamite explodiu uma pedreira e era o trabalho de mil homens durante não sei quantos dias nós começamos a jogar bomba uma na cabeça do outro então tecnologia e ciência são coisas boas ser usadas para o bem essas coisas não podem ficar na mão de seres atrasados primitivos eticamente comportamentalmente espiritualmente não é novidade para espiritualistas esotéricos que aquilo que nós fazemos com radiação atômica imagine outras tecnologias mais avançadas que já estamos mexendo afetam o mundo espiritual nas outras dimensões que nos circunscrevem o mundo da terra físico e afetam até pelas ligações energéticas que ainda não conhecemos irmãos de outras pátrias siderais outros órgãos aí eu pergunto as resenças espirituais da nossa humanidade e as resenças cósmicas siderais não vão interferir em nada para evitar que nós causemos problemas na vida deles não é possível não é admissível continuarmos pensando muitos de nós alienados as coisas já estão assim há milênios Roberto será que vão mudar mesmo gente existem coisas que são ciclos de um dia outras de uma semana de um mês de um ano algumas só acontecem de 10 em 10 anos ou de mil em mil anos ou de 10 mil em 10 mil anos os cientistas sabem que extinções em massa às vezes acontecem de tantos milhões de anos em que milhões de anos eles têm comprovado do dinossauro ter outros choques de asteroides marcados na terra então as coisas às vezes têm ciclos grandiosos e por maiores que sejam para nós espiritualistas o que é um milhão de anos 10 milhões ante o infinito da eternidade e da existência de todos os mundos então está assim há milênios ou séculos mas não quer dizer que vai ser sem pressa ah Roberto mas Deus é bonzinho Deus não é bonzinho Deus é muito bom mas ele é muito mais do que bom Deus é perfeito em sabedoria justiça poder em saber o que está fazendo Deus não como o velhinho barbudo das concepções antigas de outras religiões mas Deus encontra a grande lei Deus que os espíritos transmitiram a Kardec na pergunta número 1 do livro dos espíritos inteligência suprema causa a primária de todas as coisas e não precisa ter um Deus vingativo não é isso que acontece Deus é a grande lei é a grande regência querer defini-lo é diminui-lo gosto do que a teosofia diz é o eterno incognoscível o absoluto então na realidade nós individual ou coletivamente é que atraímos dentro da grande teia cármica da existência as coisas que vamos colher como os frutos que plantamos nas sementeiras totais da fé tivemos muitas chances vários seres considerados como avatares iluminados santificados estiveram aqui com muito amor com muito sacrifício trouxeram incontáveis ensinamentos sobretudo na vida nós é que somos extremamente rebeldes recalcitrantes nos erros Roberto você está querendo dizer que então nós estamos vivendo os momentos profetizados Armagedon Apocalipse fim do mundo fim do mundo não fim do mundo vai ter vai ter o fim do sol vai ter o fim da galáxia isso é a ciência que diz daqui a alguns milhões de anos mas transformações sempre transformação é o normal no cosmos Apocalipse o que que é vem da palavra grega Apocalipse que quer dizer revelação e nós estamos em momentos realmente de profunda revelação revelar quem é quem quem é trigo quem é joio quem está direito quem está à esquerda revelação de coisas ocultas e o espiritismo como outras coisas que vieram fazem parte desse contexto revelar os pilares ocultos da existência mas vai ter alguma coisa complicada Roberto é agora amanhã depois ano que vem se Jesus disse que o que e quando só o pai saberia quem é o Roberto quem é alguém para dizer alguma coisa e o que você falou data limite de Chico Xavier aquilo é real muitas pessoas afirmam como a pessoa que comentou como uma coisa muito séria acerca de Chico falou e eu não vejo nada de mais nada errado porque não há determinismo o que há é o livre-arbítrio individual e coletivo a guiar as necessidades das sociedades dos seres como um todo mas nós todos temos o livre-arbítrio e o ser coletivo tem o livre-arbítrio de levar a sociedade e a humanidade para onde quiser então o que nós faremos é que é a grande pergunta vamos continuar tendo mais chance como o Chico falou vai continuar adiando alguma coisa maior para as transformações mais profundas o ser coletivo é o que vai decidir as grandes dores são o resultado das grandes decisões dos acúmulos de energias de cada um mas cada um tem que saber de si próprio a soma vai ser a soma de todos uma coisa que eu sei é que dores sofrimentos nos aproximam mais de Deus dor e sofrimento é a homeopatia da alma para curar com o semelhante e curando o semelhante aquilo que nós precisamos dor e sofrimento nos levam a maiores reflexões e aqueles que podem ter mais juízo no que fazem e se a essência superior da vida é espiritual a salvação é física negativo a salvação também só pode ser espiritual então se algumas coisas acontecerem alguns desencarnarem qual o problema o problema é se aqui vai dar um salto para o mundo superior melhor ficar agarradinho nesse planeta do que para outro que será de choro grande de dente desencarne-se agora mas continue isso aqui que é o grande porque mais tarde nós vamos descobrir que é importante acabar com esse vírus e a ciência está trabalhando para isso mas muito muito mais importante como o pano espiritual o pano de fundo espiritual da vida é acabar com o vírus do ódio da maldade da ignorância da ganância da ambição do desrespeito e de tantas outras atrocidades que nós ainda cometemos na nossa vida quais eram seus planos para 2020 todos tinham não é? todos tínhamos porém tudo mudou e contávamos situações individualmente coletivamente todas as relações humanas foram profundamente mexidas porque a gente vive em relações crescemos nas relações e tudo isso foi cortado ficamos em nichos familiares escondidos debaixo da cama muitos tremendo medo não é? então algumas coisas mudaram nas relações grandiosas outras menores mudaram empresas negócios trabalhos a economia a política finanças o lazer planos de férias situações familiares pessoais coletivas muitas coisas sumiram e outras sumirão outras apareceram e outras ainda aparecerão muitas coisas mudaram e outras ainda mudarão e não tenham dúvida algumas coisas mudarão para sempre os focos as necessidades das coisas mudaram o conceito de muita gente até materialmente mesmo mudou mudaram valores mudaram as estruturas mudaram as necessidades de qualificações de profissionais como também tem que mudar a necessidade da qualificação espiritual que é o que nós vamos tratar agora materialmente falando menos funcionários presentes menos espaço físico mais mundo virtual menos lojas mais armazéns mais entregas muitos mercados se transformaram e outros se transformarão pessoas instituições em geral foram afetadas umas negativamente outras positivamente tem gente que passou a ganhar muito mais dinheiro do que ganhava depois da pandemia do que ganhava antes mas nós todos somos muito diferentes e um dos vídeos que eu fiz e nós vamos falar em 16 de janeiro sobre esse tema foi que é o seguinte o batismo que eu dei estamos no mesmo mar e na mesma tempestade mas não no mesmo barco ah Roberto muitas coisas já estavam já vinham mudando antes da pandemia sim mas a pandemia a guerra a catástrofe teve um impulso muito poderoso para algumas coisas se transformarem ainda mais do que precisavam se transformar que estavam atrasadas empacadas isto é uma realidade assim aumentaram as incertezas medos ansiedade preocupações diversas cuidados aumentaram os desempregados pessoas despejadas fome miséria degradações outras separações de casais crimes aconteceram isso tudo levaram a desequilíbrios depressão sofrimento desesperos insanidades e até as suicidas mas tudo isso são coisas materiais físicas então vamos voltar agora para o nosso foco que tem que ser sempre um foco espiritual porque não só somente as coisas físicas materiais que importam precisamos nos preocupar com elas sim mas e o plano de fundo da vida que é espiritual para nós que já descobrimos isso ou para aqueles que ainda precisam descobrir para darem um novo sentido às suas vidas às suas existências temos que focar isso e temos que ajudar nossos irmãos a encontrarem um sentido da vida como nós encontramos da vida superior da vida espiritual porque isso vai ser o que vai dar a eles o consolo que nada mais pode dar nos momentos que nós chegamos de acirramento de dores e sofrimentos na nossa humanidade então buscar a evolução espiritual vidas superiores esse é o nosso objetivo máximo como falamos os aprendizados diversos para isso incluem as crises tem um ditado que diz marcalmo não faz bom marinheiro não é verdade? os portugueses como excelentes navegadores sempre souberam disso botar o sujeito para treinar no lago ele não vai ser o grande marinheiro como no mar de tempestade Nietzsche filósofo dizia aquilo que não me mata me fortalece então crises são instrumentos poderosos de mudança mais fortes e melhores para aqueles que tem mais olhos de ver mais ouvidos de ouvir o que está acontecendo mais entrelinhas dos aspectos espirituais filosóficos da existência então as grandes crises como pandemias guerras são oportunidades que vêm para que as transformações sejam aceleradas e vejam a história da humanidade depois de calamidades grandiosas no local o quanto mudou e o grande maremoto de Lisboa não provocou grandes mudanças na cidade onde o Marquês de Pombal foi o gestor que acabou para sempre com o medo que os Lisboetas ficaram depois daquela grande tragédia as guerras da primeira a segunda transformaram profundamente o curso da nossa humanidade nos avanços que vieram depois por quê? o que mais o possuído ser humano mudar é a necessidade é o incômodo é a dor é o sofrimento sair daquele estado é complicado o estadista Winston Churchill em inglês já dizia você está enfrentando está atravessando um inferno continue atravessando não é lógico? ou você quer ficar parado ali no inferno? então se está atravessando o inferno vai em frente para sair dele saiba como e é disso que nós estamos tratando agora mais do que curar o físico mais do que curar as instituições materiais a cura principal para o espiritualista o que é? é a cura prioritária da alma que está acima dos problemas físicos e materiais por quê? vivemos falando queremos um mundo melhor queremos um mundo melhor temos que mudar a política temos que mudar as relações de trabalho temos que mudar isso temos que mudar as instituições olha o que muda em definitiva as instituições todas materiais dos seres humanos é a mudança dentro dos seres humanos que são as células que fundaram que criaram que compõem essas instituições essas estruturas então a mudança de alma causa mudança de tudo então também temos que ter a consciência para aqueles que ainda são muito egoístas que prevalecem as diretrizes superiores globais de uma sociedade sobre os sonhos pessoais a necessidade pessoal de cada um dentro do contexto macro cósmico e macro espiritual por isso a graduação para esse viver melhor essa capacitação do que nós estamos falando nesse momento que são conquistas individuais tem que vir através do livre-arbítrio do aumento de consciência daquilo que nós devemos mudar em mim no último vídeo que nós vamos tratar em janeiro é o tema que diz inconstância a única constância tudo está em mudança e nós já falamos o quanto é importante agora mesmo ainda agora há minutos atrás e esses grandes eventos aceleram enquanto crises poderosas essas transformações então o que já mudou o que está por mudar o que vai mudar o que poderá mudar e muito na nossa humanidade é grandioso e a grande pergunta também é estamos preparados para cada uma dessas coisas sejam mudanças físicas materiais e espirituais milenarmente falando as mudanças são mais lentas vêm no ritmo e são menos percebidas dentro do macro contexto de muitos anos mas os grandes eventos além de macro produzem macro mudanças e é como eu disse as relações as interações entre os seres são um grande instrumento de troca de aprendizado são pilares da evolução viver melhor em todos os aspectos convivência está aí para que consigamos entender entender que o que tem que ser bom para um tem que ser bom para todos para que todos consigam viver no mundo feliz ninguém pode construir a sua felicidade eternamente em cima de rastro de lágrimas de dores de sofrimento que causou ao outro isso é um aprendizado na troca entre os seres hoje nascemos ricos amanhã pobres hoje nascemos poderosos amanhã se não usamos bem os poderes que tivemos vamos vir como aqueles que sofrem na mão dos poderosos insensatos e desumanos então as estruturas sociais econômicas políticas científicas tecnológicas da humanidade mas as espirituais acima de tudo devem mudar com o objetivo superior da evolução espiritual de um e de todos na essência da grande existência que é da vida isso vamos viver aos poucos como degraus a natureza não dá saltos os saltos que podemos dar são quando estamos acomodados que é o nosso momento atual enquanto espíritos rebeldes acomodados e situações que não condizem com a necessidade do planeta como um entorno da sociedade dar um salto evolutivo que já era para estar há muito tempo então desde as experiências anteriores em todos os reinos desde o reino animal vegetal mineral até chegarmos ao anjo ao arcanjo nas evoluções infinitas a transformação é um pilar da vida é normal mas a pandemia como a primeira coisa nos unir tem um papel fundamental ela não está classificada no ritmo normal é significativo tudo aquilo que ela representa para aquele que tem o olho de ver e o ouvido como aquele tapa para sacudir para acelerar os processos não só externamente a nós mas principalmente internamente daqueles que estão no ponto de perceber de refletir de mudar aquilo que é preciso para agir mais corretamente na vida principalmente mais corretamente na grande fase de transição que nós já vivemos há várias décadas e continuaremos a viver durante um período para que o planeta terra consiga fazer a passagem a transição de mundo de expiação e provas para o mundo mais feliz de regeneração é um período grande de transição apocalipse não é um momento que vai cair uma coisa na nossa cabeça apocalipse enquanto momento de revelação que é o que significa o termo é uma grande fase de transição onde os seres vão sim passar por incontáveis coisas e para muitos de nós é tipo aquela prova final do colégio para ver se nós realmente enquanto espíritos antigos 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 já aprendemos minimamente a lição e podemos nos graduar para sair de um nível e passar ao outro nível que é o que vai acontecer com o planeta para a sociedade planetária então se mudamos de uma escola perdão se estamos em uma escola que é de primeiro nível e essa escola vai mudar o seu papel para segundo nível segundo grau são aqueles que se graduarem para o segundo grau poderão estudar nela os outros terão que ir para outra escola que continuar a ser de primeiro grau simples simples assim então esse processo está acontecendo mas para aquele que pergunta Roberto isso não podia ser mais leve mais light menos doloroso menos problemático como assim se é exatamente esse light leve com mais chance com mais chance com mais chance que possivelmente é o que está acontecendo há milênios há milênios há milênios Jesus Buda Confúcio Laute Zé Forri Platão Sócrates filósofos outros que trouxeram fundamentos de religiões espirituais profundas vieram aqui várias vezes e nós estamos já há milênios e milênios cheios de ensinamentos espirituais rebeldes recalcitrantes comunistas porque somos preguiçosos comunistas procrastinadores crônicos mudado a medo da trabalho os apegos que temos impedem temos incontáveis resistências às mudanças necessárias a sociedade está inferior atrasada nos humanos por causa exatamente disso porque estamos empacados atolados presos há estruturas e interesses de poder material baseada nos defeitos humanos que não deixa a gente ir para frente por isso precisamos ser mexidos individualmente e coletivamente transformar monores exteriormente por acima de tudo por dentro de nós por a sociedade que nós conseguimos construir até agora reflete o interior da maioria e olhem como ela está então se for possível mudar de todos se houver um juízo coletivo nos próximos anos ótimo graças a Deus agora quando a gente compra uma casa que já está caindo aos pedaços pensando em reformar aí chama um engenheiro ele olha assim e coça a cabeça isso Roberto não dá para reformar isso aqui não está tudo caindo o que se faz com a casa totalmente velha sem chance de reforma assim ótimo se a humanidade tiver um juízo coletivo grandioso e melhorar como um todo mas cada um é que é responsável por si próprio e colherar aquilo que plantou aqui em outra dimensão em outro planeta porque for não interessa então precisamos deixar as fraquezas defeitos e vícios que construíram esse problema todo largar o orgulho e a vaidade que nos impede de mudar de reconhecer os erros que estamos vivendo e que vivenciamos impede-nos de voltar atrás de sair da nossa zona de conforto individual e coletivamente enquanto humanidade também nós estamos falando de pandemia pandemia é a doença geral como falamos agora precisamos assim construir seres melhores para uma sociedade melhor mais evoluída mais feliz em todos os aspectos a pandemia é um espeto para espetar para sair do comodino da zona de conforto para dar mais importância mais valor às coisas superiores assim esses eventos grandiosos vêm destruir nossas ilusões infantis nossa arrogância nossa prepotência nosso materialismo nossos desejos inferiores para vermos nossa pequenez ante a vida e ante as coisas superiores divinas os desígnios divinos que destroem com um sopro o nosso castelo de cartas de ilusão inferior a realidade assim meus irmãos é que nós somos crianças espirituais que tem que crescer tem que mudar para que possa se graduar para um novo nível que vai vir no nosso planeta então seria a covid corona um portal para outras fases da transição grandiosa cada um dê a sua resposta o que importa aqui é dizer e se for estamos preparados para aquilo que já mudou vai mudar deverá mudar poderá mudar você está Charles Darwin o homem que falou das transformações cientificamente lei da evolução ele disse uma coisa fantástica não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive as grandes mudanças do meio sabe quem é? é aquele que melhor se adapta às mudanças então esse trecho permitam-me continuar mostrando que tem que perguntar quem são esses melhores adaptados à mudança são aqueles capacitados corajosos flexíveis como o bambu que não quebram na ventania que nem as árvores endurecidas ele verga e volta então são os humildes com mente mais aberta mais informados com mais consciência e conhecimentos espirituais por isso o que nós tratamos agora foi um vídeo que eu batizei capacitação coragem e resiliência porque a vida não está para amadores a vida está para profissionais por quê? pelos motivos que acabamos de expor quantos deles o momento planetário complicado onde nós somos mais confrontados os problemas que nós geramos individual e coletivamente fonte do atraso espiritual que nós estamos aqui vivendo individual e coletivamente criamos uma série de carmas negativos com os sofrimentos medos doenças que vivemos construindo indignidades barbaridades desigualdades injustiças etc mas os problemas não são somente de agora são seculares milenários claro papel de planeta de expiação e prova é isso nós não vivíamos no paraíso antes da pandemia a pandemia acabou com o paraíso negativo a pandemia acicatou acirrou uma série de problemas para que tenhamos juízo e sejamos espetados a vida a terra milênios tem esse papel espiritual cósmico de provações de purificações incontáveis espíritos vão voltam e continuam recalcitrando errando imaturos infantis espiritualmente falantes incapazes de resolver suas encrencas individual e coletivamente também e qual é o resultado disso uma sociedade uma vida cheia cada vez mais de complexidades nós criamos uma sociedade que pelo plano espiritual é cheio de delicadeza às vezes eu me ponho no lugar dos majestosos espíritos e sob a égide de Jesus olho para nós com piedade com comiseração meu Deus como mexer aqui e ali são 8 bilhões de encarnados e a espiritualidade fala em 30 40 bilhões de desencarnados envolvendo ordem da terra que complexidade nós criamos para eles querer ter amor misericórdia e ao mesmo tempo saber que a dor como controlar tudo isso já pararam para pensar que tamanho que dificuldade nós construímos então salvar globalmente tudo de uma forma ampla sem grandes cataclismos espirituais morais éticos e físicos materiais fica cada vez mais difícil nesse contexto nessa intrincada teia de aranha kármica que nós construímos então doenças problemas carma individual coletivo exige o que? superar problemas cumprir bem a outra palavra hindu que se chama dharma karma é a sombra que fizemos dharma é o que nós passamos agora como missão tarefa dever corretos a cumprir no momento em função do karma que construímos tudo com a princípua finalidade de como eu falei agora curar a alma individual e coletivamente ver melhor viver melhor o contexto e olha o contexto atual é um contexto acelerado tudo nesses momentos de transição está acelerado uma velocidade grandiosa tudo quem tem um pouquinho mais de idade como é que está o mundo hoje comparado com o que vivíamos antes nós hoje estamos como se vivêssemos várias encarnações numa só é esquisito isso mas eu provo antigamente há séculos atrás a pessoa nascia e morria e só conhecia 50 pessoas no máximo quem não saia da sua aldeia casava com as pessoas próximas até com primos parentes era uma vidinha que você não sabia o que tinha atrás da terceira ou quarta montanha que você avistava hoje o ser humano descobriu um universo que ele não diz que é o que existe é o que detectou até agora com dois trilhões de galáxias cada galáxia com centenas de bilhões e bilhões de estrelas e já se detectou fontes de energia tão fortes que eles acham que é de um outro universo resta paudando a teoria dos chamados multiversos porque se tem dois universos por que não três ou quatro ou mil ou um infinito um universo então o tamanho da vida o tamanho de Deus o tamanho da existência cósmica infinita aumentou tremendamente e nós a tecnologia a informática o celular as médias tudo evoluiu hoje a pessoa tem não sei quantos milhões de amigos pela internet enquanto que antigamente você não conhecia 50 pessoas o sujeito para visitar o compadre na época da carroça ele saia no sábado de manhã quatro horas da manhã quando chegava de noite ele chegava na casa do compadre que ficava alguns quilômetros de distância não era assim que nossos avós bisavós viviam hoje você pega um avião e está do outro lado do mundo no mesmo dia você conhece uma pessoa de gente você tem telefone você tem meios de transporte mídias estamos aqui falando de um oceano atravessando um oceano olhem parece tudo acelerou então nós temos uma oportunidade de viver muito, muito, muito muito mais experiências vivências numa encarnação só do que vivíamos ativamente interessante mas a pergunta que é chatinha é agora por que será por que será que agora nesses momentos coincidem com fases de transição acelerar tudo pra que por que tire suas conclusões pra mim é uma grande benção pra despertar aqueles que ainda estão dormindo para dar o solavanco a sacudidela naquele que tá preguiçoso já sabe que tá preguiçoso tirar do comodismo para tomar as decisões que precisam ser tomadas com livre-arbítrio individualmente e todos e o que que decide isso pro bem e pra melhor nossas capacidades individuais de conhecimento e sabedoria de decisão isso é o que decide uns tem outros não tem porque há uma heterogeneidade grandiosa de seres no momento desde seres quase canibais ainda até um Chico Xavier uma Maritereza de Calcutá esse Papa Francisco que é um Chico santificado de verdade e outros então olha a heterogeneidade é um momento de ebulição de efervescência os não preparados estão cada vez mais medrosos frágeis desequilibrados perplexos perdidos diante da vida por quê? porque são desqualificados psicoemocionalmente ética moralmente porque acima de tudo não estão qualificados no seu nível de espiritualidade e aí entram numa coisa que eu chamei de síndrome do avestruz e outros parece que chamam também o avestruz quando vê um problema enfia a cabeça no buraco não quero ver não quero saber não quero ouvir falar muita gente está assim na pandemia não quero ligar a televisão não quero ver isso não quero saber de nada se alguém fez isso no início ele não sabe nada do que está acontecendo hoje porque a própria pandemia até medicamente cientificamente já mudou todos os conceitos primeiro não ninguém tem que botar máscara agora se não botar máscara tem uma multa de não sei quanto tudo foi mudando eu eu Roberto tem que responder por mim eu quero ver tudo participar de tudo eu não estou aqui à toa ninguém está tudo é aprendizado para quem sabe ler então eu quero participar de tudo vivenciar tudo sem medo de nada porque quero estar capacitado corajoso resiliente para enfrentar o que tiver que me ajudar comigo e aquilo que está à sua volta porque é assim que nós vamos ter que estar nos momentos de transição nos anos que ainda vão ver depois então quem não está qualificado é porque não consegue entender a vida como ela é não consegue lidar com a realidade por suas fragilidades e incapacidades vai para essa síndrome do avestruz nega rejeita foge da realidade e dos seus próprios problemas reage normalmente de três formas diferentes primeiro o abatimento que leva à depressão leva à desistência da vida até até o suicídio o segundo comportamento são as fugas fugas às vezes permanentes vícios de toda sorte mergulho nos supérfluos nas vulgaridades nas promiscuidades etc e o terceiro é a violência eu sei que reagem com violência com insanidade com dominações com desrespeito com fanatismo com irresponsabilidades tendo aquilo que no Brasil se chama de vida louca vida bandida pessoas que vivem anarquicamente porque não tem condições de enfrentar as coisas a vida a realidade então não tem condições de viver em sociedade anarquês é o ser antissocial quer impor a sua vontade e o seu gosto nós vimos isso aos montes na pandemia jovens vivendo a vida louca e levando o vírus para a casa dos seus pais e dos seus avós e dos seus filhos e dos seus cônjuges por isso estamos uma humanidade cheia de adultos infantis jovens cheios aqui no Brasil chama mimimi que é isso não quando ouvem a história que nós tivemos de trabalho os avós deles nossos pais dos bisavós as durezas que enfrentamos quando tiveram que trabalhar Deus me livre não querem trabalhar com certas coisas não querem como a gente fala aqui ralar dar duro para conquistar querem tudo pronto na mão de bandeja parece que parece que isso é mundial comparado as durezas do mundo que nós pegamos nós nossos pais nossos avós na verdade esses jovens hoje geram filhos que não conseguem cuidar são quem vai cuidar são os pais são os avós não assumem serem adultos estão com 40 50 anos independente financeiramente na casa dos pais de 80 de 90 anos não tem maturidade repito são coisas que vem de décadas mas na pandemia esses momentos estão acirrando os seus comportamentos e o medo né medo insegurança perplexidades já pensaram se os médicos os enfermeiros todos se apavorassem não quisessem cuidar da pandemia e pedissem demissão quem ia cuidar da gente se aqueles muito fraternidade muito amor no coração não levassem comida e amparo para os necessitados que estavam na rua sofrendo como é que ia ser então sem explicações maiores da vida da morte que são problemas sérios são são complicados são mas é preciso entender porque as pessoas dizem isso é complicado mas é complicado e não busca entender não busca explicar não busca dar um sentido novo plausível a sua vida por isso caem naquilo que chamamos vazio existencial cheio de comportamentos errados diante dos mecanismos superiores das grandes leis da vida cria os carma negativo para si no futuro e na nova terra terão espaço não a nova terra a nova humanidade requer seres mais capacitados mais maduros adultos e espirituais com o livro de evolução de compreensão maior da vida então temos que tê-los porque nós que temos consciência estamos sendo chamados a trabalhar somos trabalhadores da última aula esse tipo de palestra de estudo vai para aquele que não tem consciência para despertar e vai para lembrar aquele que já adquiriu essa consciência do conhecimento do quanto precisa ser um agente de Deus porque todos podemos ser agentes de Deus em qualquer momento de nossas vidas ajudando a quem precisa de uma forma de outra e esses momentos que podem vir esse agora e outros que podem vir são momentos poderosos de problemas até chegarmos ao mundo novo de regeneração então é preciso sim cada vez mais capacitação coragem resiliência e ação com sabedoria diante da vida pelos conhecimentos que se busca adquirir então quem pode deve ser sempre essa gente de Deus como faróis para ajudar aqueles que precisam mais do que a gente a viver melhor não tem como ser de maneira diferente somos chamados para isso e eu quero encerrar esse pedaço da mesma forma que eu encerrei que eu achei que ficou legal aqueles que me inspiraram encerrei nos vídeos perdão que eu tinha posto antes encerrei com a declamando um poema de uma música que vocês estão vendo até conheçam né que é do Roberto e Erasmo Carlos e a música chamada é preciso saber viver e eles disseram nos seus versos quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer é preciso saber viver toda pedra no caminho você pode retirar numa flor que tem espinho você pode se arranhar se o bem e o mal existem você pode escolher porque acima de tudo meia irmã meia irmão é preciso saber viver mas Roberto como ter essa capacitação essa coragem essa resiliência coragem e resiliência antigamente pelas imposições teocráticas a pessoa era obrigada a ter você não tem fé em Deus é um herége bota na fogueira aí todo mundo vamos lá vamos na fé na fé que era mais baseada na crença não a fé que pode enfrentar a razão como o grande mestre Kardec nos colocou hoje alguns tem até essa fé essa crença cega mas como é da boca para fora os acontecimentos podem derrubar tudo isso porque não tem bases profundas de conhecimento espiritual então pode ruir porque as coisas não acontecem normalmente como nós queremos que elas aconteçam há motivos superiores transcendentais da nossa vontade e da nossa compreensão para que o seja então quando dizem no fundo Deus está no controle Deus está no comando Deus vai resolver está dizendo no fundo eu quero que seja assim Deus vai fazer assim mas quantas vezes a gente faz um montão de prece e dá o contrário do que a gente quer fulano está doente reza, reza, reza fica bom, vai ficar bom vai ficar bom fulano desencarnou quem disse que não era o melhor fulano para nós que temos alguma compreensão então quando queremos importar a Deus para ele fazer alguma coisa é normalmente aquilo que a gente quer que ele faça não a compreensão maior espiritual da vida e os motivos que nós temos que correr atrás de explicações para poder compreender essa é a diferença os propósitos superiores da vida da grande lei de evolução não obedecem a que a gente quer esse é o propósito dos maiores então ainda mais nesse mundo em que fé ou fé antiga ficam longe da realidade só aqueles que vão ter cada vez mais conhecimento compreensão para ter essa capacitação coragem e resiliência não tem jeito só compreendendo a vida de outra maneira superior seus pilares seus mecanismos ocultos para que possa ter consciência que é a ação desta compreensão que se adquire então só é realmente capacitado resiliente corajoso o que compreendeu melhor no outro estado superior à vida e age com consciência concernente a esse estado de compreensão que ele adquiriu essas são as únicas chaves para passar bem não só pela pandemia por qualquer coisa essas coisas tem grau superior mas já entendendo razoavelmente bem esses mecanismos espirituais básicos da vida nossos conceitos modificam melhoram porque melhoram nossas hierarquias de valores nossos conceitos sobre a vida o que vai mudar nosso estado interior espiritual psicoemocional vai nos dar mais equilíbrio não vamos nos abater com facilidade nos abalar seja lá pelo que for vamos compreender que mais importante do que aquilo que acontece fora da gente é como nós somos dentro de nós para podermos passar bem por aquela coisa né então uns passam melhor outros passam pior conforme o grau de evolução da que tenha porque a fé dessa pessoa que adquiriu compreensão e consciência ela também como fé atingiu outro estágio aquele estágio superior que Kardec se referiu passa a ser uma fé de convicção de confiança nos propósitos superiores da existência onde ele perde medo porque vai estar sendo sustentado pelo entendimento dos porquês as coisas são como são quando chegam os momentos de dureza se nós não temos isso perde-se a fé cega enquanto crença somente perde-se a estrutura porque a vida não tem sentido então motivo de sofrimento de problemas temporais da vida infinita a compreensão é o pilar para superar para ter uma existência superior com mais consciência pela alma que vai ficando curada pelas ações corretas compondo o dharma correto da sua vida cada vez cada vez mais inabalável porque importa mais aquilo que ele é por dentro do que o que está acontecendo por dentro ah Roberto isso é coisa para seres iluminados não 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 compreensão e consciência tem graus mas a base nós todos podemos começar a ter o conhecimento é só cível a todos como eu disse nós mais modernamente pelas conhecimentos espirituais através do espiritismo e outras filosofias conseguimos ter uma outra noção os dogmas vão perdendo as imposições os fanatismos vão perdendo porque incoerentes diante daquilo que sabemos vão perdendo o sentido da existência sem comodismo é que nós vamos poder subir esses avatares iluminados como falei viram com muito amor para isso mas vão ficar eternamente nos pagiando como crianças todos que atingiram percepção que Deus e a vida tem outro significado pelos fatos que vão analisando com essa compreensão já tem que ter explicações mais lógicas da existência plausíveis coerentes profundas chega um ponto que na nossa existência nós não conseguimos caminhar mais pelo conhecimento que já temos se nós não formos aquilo que temos que ser para sempre a partir desse ponto temos que ser um buscador espiritual das verdades superiores cada vez maiores da vida porque a verdade é que extingue a ignorância liberta como Jesus disse conhecereis a verdade e ela vos libertará porque aí é que ela dissipa as trevas nos livra das dores e pulsiona a evolução o progresso é óbvio não é? não só a pandemia vem exigir tudo isso todos nessa heterogeneidade como eu disse agora não podem ser iguais mas cada um vai responder pelos seus atos porém nesses milênios que serão de erros e erros e erros e rebeldes de repente nós vamos repetindo lições portanto temos que repetir a aprendizagem dos básicos enquanto não soubermos direito o que somos de onde viemos para onde viemos para onde vamos o que é mais certo o que é mais errado fazer nós não vamos conseguir conviver num mundo superior de regeneração porque teremos continuado egoístas insensíveis cheios de ganância de orgulho de maldade de etc 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 diante da vida isso não pode se repetir eternamente em nossa sociedade chega um ponto que os mundos tem que mudar a sua escala evolutiva o papel da terra está mudando ele hoje ainda é um hospital uma escola e um reformatório de alma mas no mundo novo outras condições vai vir para quem puder se eleger será o eleito com mais ética mais virtudes mais conhecimento das verdades e a terra não será um mundo para crianças primitivas espiritualmente necessitadas de outras escolas hoje as complicações porque passa a humanidade no ser coletivo faz com que não se seja adulto nós não estamos como adultos e também não somos mais crianças a humanidade hoje tem um retrato de um adolescente aquele que acha que já sabe de tudo já tem as noções da vida superior mas só faz bobagem então o adolescente é complicado ele tem que agora decidir para onde ele vai ou ele continua como um doidivano ou ele vira um adulto as coisas superiores exigem maturidade em viver crianças não podem ter as explicações que nós vamos dando para uma pessoa de 18 de 20 anos as realidades na dureza da vida sem conhecer também vivermos a parte adulta sem maturidade não tem condição então falar coisa demais para crianças é um massacre na cabecinha da criança mas já o adulto que já soube já se informou e rejeita essas informações que são as coisas próprias para adultos são incapazes de viver bem isso é o que ocorre em grande parte da nossa humanidade cheia de problemas perdida sem rumos muitos nesse momento difícil não sabem o que fazer porque são os novos seres que estão aí como rebeldes recalcitrantes como quando mudar a humanidade depende de nós mudam os seres pelo conjunto seres que vão precisar na nova humanidade são seres que levem sua vida não sejam levadas por ela que sabem enfrentar problemas que superem os problemas que assumam os seus erros que os evite que reconheça os seus defeitos fraqueza de vício e lute para acabá-los porque já terão compreensão na vida eterna na lei de ação e reação e todas as outras coisas que os espiritualistas superiores vão saber acima de tudo a prática do amor que bastaria isso né amar a Deus sobre todas as coisas então próximo como a ti mesmo para construirmos o paraíso da noite para o dia mas só isso tão pequeno só uma coisa e estamos tão longe você sabe de tudo isso meu irmão então faça a sua parte haja é o que cabe a cada um de nós e para encerrar o nosso estudo de hoje nós temos o estudo batizamos o que é que as nossas vidinhas tem a ver com tudo isso Roberto será mesmo que esses preceitos gradiosos das existências algumas pessoas perguntam isso será que precisa saber de tudo isso as coisas que eu gosto o que que minha vida tem a ver com minha vidinha tem a ver com isso vidinha não é pejorativo não é o nosso dia a dia porque que se acorda que se toma banho que se escova o dente porque que eu vou trabalhar porque que eu faço faculdade A B ou C por isso que nós batizamos dessa forma não é pejorativo até o fim dessa síntese que nós estamos fazendo nessa primeira parte eu espero que entenda que duas coisas são muito importantes primeiro o que que mori polizou as notícias de todo mundo mexendo com tudo se não a pandemia como fugir dela como expliquei até aqui as coisas só materiais mas a pandemia tem um lado espiritual está totalmente inserido no contexto evolutivo da história da humanidade como possível entender tudo isso sem uma visão espiritual as sérias implicações que os seres tem nos próximos milênios para suas vidas se não souberem compreender e agir conforme isso por isso as macroanálises essas macro reflexões esses grandes ensinamentos tem que estar presente porque são totalmente pertinentes porque não há dois deuses um para mim e o outro para você o outro para ela o outro para ele não é um deus só não existe leis para o macro da vida e leis para o micro tudo é uma grande lei todos somos interligados e agregidos por um deus envoltos nas mesmas leis na complexíssima teia kármica dhármica da existência somos resíduos pelos mesmos processos de ação e reação são as bases das relações que temos uns com os outros que nos fazem interagir para níveis maiores de evolução são pilares espirituais objetivos da vida Hermes Tribegisto que foi o ser que disse que era um desengredito outro atlante disse que em cima é como embaixo o todo está nas partes as partes estão no todo hoje é a ciência que começa a mostrar essas semelhanças do microcórnio e do macrocórnio assim ninguém está onde não deveria estar todos estamos aqui e temos a ver com isso sim pelas nossas questões individuais e coletivas também tudo na parte espiritual vai explicar essas situações e nós temos que saber agir diante de tudo isso e só esses pilares maiores de compreensão vão nos dar condição de estarmos conscientes capacitados não devemos fugir desses momentos sim entendê-los e saber agir fazendo nossa parte precisamos resgatar nosso equilíbrio resgatar os débitos diante da balança kármica da vida pessoalmente dos nossos débitos na humanidade como um todo somos trabalhadores eternamente do divino a partir do momento que criamos consciência espiritual e o trabalho de todos é ajudar os mais necessitados os mais ignorantes apesar de ser paradoxal que a libertação e a salvação seja individual mas nós temos que trabalhar para o contexto então esses grandes sofrimentos mostram que nós temos que nos unir para construirmos alguma coisa diferente superior mais feliz para todos agindo vivendo sentindo sendo harmonizado com as leis superiores que podem fazer uma humanidade mais feliz nós temos muito mais religiões do que precisaríamos muito mais conhecimentos metafíticos e exotéricos e bastaria só amar a Deus sobre todas as coisas eu passo como nós mesmo é ali Jesus resumiu tudo nós estamos longe ainda os processos os mecanismos dessas atuações de leis superiores é o que fazem as coisas serem como são as macro leis que vão servir para qualquer lugar para qualquer pessoa o evangelho de Jesus era um manual de comportamento cósmico espiritual para qualquer lugar para qualquer criatura em qualquer época e mesmo para aqueles que tem uma vida muito boa que se achem livre dessas vicissitudes porque são ricos não tem problemas que a maioria tem eles ainda não perceberam que um dia a doença chega um dia o problema chega muitos se suicidam muitos não estão bem na vida e tem riqueza tem tudo que parece do bom material e um dia a morte chega imperadores monarcas chamaram seus sábios porque queriam ficar imortais queriam saber como isso era possível porque não se conformavam viveram uma vida de fausto de luxo de coisa boa mas como todos nós vão morrer também porque aqui é um mundo que tem toda sorte de problemas expiação e provas e não há aquele que vai passar pela vida impura e completamente nisso assim podemos concluir nesse finalzinho que não são na realidade o que fizemos crônicas da pandemia são crônicas da própria vida porque a pandemia é um capítulo é um dentro desse contexto evolutivo porque nós é que a atraímos a pandemia reflete o nosso interior coletivo que precisa ser curado e da mesma forma que estão procurando vacinas são justos procurar mas se continuarmos cheios de doenças da alma vai vir a covid-20 a covid-23 a 57 a 95 porque nossa alma não estará curada a preocupação então para nós espiritualistas não tem que ser só com a vacina física mas a vacina definitiva que é a vacina da alma os sofrimentos enquanto aquela homeopatia procurar a alma como falei os ensinamentos espirituais que nós temos nos nossos trabalhos como esse outras pessoas palestras livros e tudo mais isso é que é indispensável para o ser buscar a cura da alma a vacina da alma nós pretendemos transformar nossas 20 e tantas palestras cada uma num livro filmá-las traduzi-las para outras línguas com as imagens que tem é a minha humilde parte quem achou que a sua vida está ótima está satisfeito com tudo isso tem todo o direito de achar mas eu vou dizer aqui um dos ensinamentos muito sábios de um dos maiores filósofos da humanidade o indiano judô krishnamurti que ele disse assim não é sinal de saúde a pessoa está perfeitamente adaptada a uma sociedade que se encontra profundamente doente se você gostou de tudo que eu vi meu irmão eu não sei não me importa se você tenha gostado não eu acho que eu tentei fazer a minha parte o que eu gostaria é que todos compreendam lembra do filme matrix quando o cara dá a pílula azul ou vermelha para o sujeito tomar e cair na realidade ou continuar na ilusão da matrix aqui o robertinho inventou a pílula preta e a pílula branca se você tomar a pílula preta é senão que você ouviu tudo que ouviu entendeu tudo que poderia ter entendido mas não vai fazer nada com a sua vida nem ajudar a vida dos outros já se você tomar a pílula branca Deus lhe ajuda a ser cada vez mais e melhor um trabalhador da luz Deus em mim saúda Deus em vós Namastê como dizem os hindus muito obrigado pela paz sim